Olá! No vídeo de hoje nós vamos aprender um pouco sobre a domesticação dos gatos. Momento Miau com Marcela Monteiro. E aí, Mar? Como surgiu essa história de domesticar nossos amigos gatos? Muitos anos atrás, não é mesmo? Tinha umas plantações, plantas, grãos... E aí, com isso, o que veio? Bois, comida, milho. Roedores! Os roedores! Nossos queridos roedores também! Praga pra quem tinha plantações, não é mesmo? E aí, nós humanos da época achamos os gatos e falaram Ah, eles comem os gatinhos. Por que não trazer eles pra conviverem com a gente? Uma coisa mútua, certo? E eu procurei aqui no dicionário o significado de domesticação. Ato, processo ou efeito de domesticar ou domesticar-se. Dominação, sujeição. O homem apresenta buscar indivíduos na natureza que tenham características que sejam favoráveis para o homem. Pois é. E o animal, pra ele ser doméstico, ele precisa apresentar essa dependência. É um animal que ele não sobrevive se ele não tiver um cuidado humano. Ou seja, se ninguém alimentar, é um animal que provavelmente não consegue se alimentar e se virar sozinho na natureza. Por isso que a gente diz que ele é doméstico. Obviamente, nem sempre é assim. Um grande exemplo é o próprio gato, né, mano? Eles ainda são semidomesticados. Eles não estão 100% domesticados. Por quê? 95,6% dos genomas desses gatinhos aqui são iguaizinhos aos do tigre. Você sabia disso? Não sabia disso. Inclusive, mata no vídeo aí do tigre. Dá só uma olhada. Vamos ver como que é. Existe um tigrinho dentro dele. Eles são... A essência deles são dos tigrinhos. É por isso que o pessoal fala, né? Nossa, o gato tem um instinto de caçador, ele tem um quê de predador. Realmente, ele é, né? Como você disse. Que legal, eu não sabia dessa questão de ele ser semidomesticado. Oi, cara. E eles escolhem quando eles querem carinho ou não. Você viu aqui que estava incomodando. Não sei o que carinho incomodava, mas agora parece que ele se... Se relaxou de novo, cara. Gostar muito, seu Apolo. Diferente do cão, que está com o nosso convívio há mais de 25 mil anos, os gatos só estão convivendo com a gente há 7 mil anos. Ou seja, é muito diferente. Nossa, é uma coisa muito comum, né? O que o pessoal faz é comparar os dois. Todo mundo fala, ah, mas gato tem um cachorro pequeno, né? Não, não, não. Não, o cachorro que sobe lá no bolo é isso. Outro dia a gente fala sobre isso, exato. Legal. O processo é por isso mesmo. 7 mil anos é muito pouco tempo. Eles estão aprendendo ainda e nós também temos muito o que aprender. Pois é, né? Até a cuidar melhor para melhorar a relação. Exato. Bem-estar, comportamento, enriquecimento... É isso mesmo. Enriquecimento ambiental. Muita coisa para a gente falar sobre esses carinhas aqui, viu? Exatamente. Tudo isso você vai aprender aqui com Marcela Monteiro. Então, se você gostou desse vídeo e quer aprender mais dicas e curiosidades sobre gatos, não esqueça de se inscrever no canal e deixar a sua curtida. E nós nos vemos no próximo vídeo, tá certo? Obrigado, Má. Falou, vamos! Momento Miau com Marcela Monteiro. E aí E aí Tchau.